Lisboa Lisboa Atrás da nobre geração que se adivinha São os fidel que dançam a linha do estorelo Os pintores do baril, os marqueses da marinha Quando um nobre vai para a farra não bebe o vinho tinto É gente sofisticada Bebe o isque do francês e champanhe da bairrada E pensa que é dos escocês Lisboa vai, Lisboa vem Lá vai Lisboa atrás do fado picadinho Que dá-las vistas atrinado pelas esquinas Por fadistas e barindas no seu tão tão choradinho Lisboa vai, Lisboa vem Neste fadinho que é tão à sua maneira Tudo canta, tudo gosta e até chora Que este fadinho de agora já corre Lisboa inteira Quando o povo vai para a rua para inventar a cidade Que no peito se demora Bebe o vinho da ternura, mata a sede de saudade Que Lisboa ainda cá mora É Lisboa vai, Lisboa vem É Lisboa vai, Lisboa vem Lisboa Bahia, Lisboa Bahia